E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício 12 em Clube de UFC galera Bom rapaziada, hoje vamos analisar a classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores da América Sim, o Botafogo conseguiu classificação, muita gente estava desacreditando, achando que o Bragantino iria hoje eliminar o Botafogo Que o Bragantino é forte dentro de casa, mas não, o Botafogo fez um jogo bem coerente Um jogo bom até, eu digo assim, dadas as circunstâncias da partida O Botafogo praticamente jogou o segundo tempo todo com um jogador a menos, mesmo assim foi guerreiro Mesmo assim passando dificuldades no jogo, com certeza você torcedor do Botafogo sabia, eu sabia Todo mundo sabia que não seria um jogo fácil, jogo equilibrado, o Bragantino também tem uma boa equipe, tem um bom plantel É um time sim organizado, que tem jogadores também talentosos Mas o Botafogo tem um time assim que eu analisando, vendo de fora, mais pronto do que o time do Bragantino Um time que individualmente falando tem mais qualidade do que o time do Bragantino E isso fez a diferença ali no final do jogo, o Botafogo conseguiu resultado, empate 1x1, o Botafogo só na frente Mesmo com um homem a menos, o Botafogo foi guerreiro O Fábio Matias acho eu que mexeu bem no jogo, mexeu bem ali no time do Botafogo Viu quando estava precisando oxigenar as pontas do time e fez boas substituições Quando ele tira o Savareno, quando ele coloca o Hugo no segundo tempo, foi um acerto muito grande Que o Botafogo volta a crescer, volta a ter algum volume no jogo O Botafogo só estava se defendendo, não estava conseguindo escapar em contra-ataque Quando ele coloca o Hugo, ganha um escape novamente na partida Mas o jogo que começa com o Bragantino tentando fazer uma pressão inicial Não tão bem sucedido, o Botafogo sustenta bem o início ali do jogo O Bragantino não tem lá grandes oportunidades Se você buscar no primeiro tempo, até tem algumas chances, mas não tem nenhuma grande, grande chance Foi um primeiro tempo equilibrado, eu assistindo ali o jogo, no meu modo de ver Acho que foi um primeiro tempo equilibrado O Botafogo não teve também nenhuma grande, grande, grande chance Claro, isso mandou de gol, mas o Bragantino também não teve O Bragantino tinha pouco de dificuldade de infiltrar na última lenda do Botafogo Estava tentando sim, pelo lado direito, bem no início da partida Depois com o Elinho caindo ali mais pra cima do Marçal O Bragantino conseguiu criar algumas oportunidades de gol Mas o Botafogo também era perigoso Tentando explorar ali, jogadas com o Junior Santos pelo lado direito Em cima do Juninho Capixaba Que era o grande ponto forte do Botafogo O Botafogo também em vários momentos tentava cadenciar um pouco a partida Tentava colocar a bola no chão, trabalhar de um lado pro outro E girar pra tirar o ímpeto do Bragantino de vir pra cima Bufando pra cima do Botafogo Já no início ali do segundo tempo O Botafogo acaba tendo um homem expulso O Damian Soares E aí cara, vários questionamentos Será que o Juninho Capixaba chegaria inteiro realmente na bola Pra fazer a finalização? Será que realmente era a chance clara e manifesta de gol Pra último homem aí sim seria expulso? É ali o critério que o árbitro adotou na hora A opinião dele foi lá, expulsou o Damian Soares Ok, é um lance assim interpretativo Que pra alguns o Juninho Capixaba estaria em grande, clara chance de gol Pra outros, acho talvez até que o Gaston Fernandes chegaria antes na bola Mas o Damian Soares acabou bobeando no quique da bola O Juninho Capixaba foi mais rápido E o Damian Soares foi expulso E aí com certeza quando o Damian Soares foi expulso Você imaginou o cara, agora deu ruim de vez Mas o Botafogo até que consegue se sustentar bem O Bragantino cruzando muitas bolas Da direita, da esquerda Cruzando bastante O Lucas Alter e o Alexander Barbosa Conseguindo rebater bem as bolas O Botafogo fechando até bem as laterais do campo Não deixando o Bragantino chegar na linha de fundo Pra fazer o cruzamento Então o Bragantino tinha que trabalhar muito esse cruzamento Da intermediária O Elen até estava acertando alguns cruzamentos O Bragantino até estava conseguindo ser perigoso nesse tipo de jogo O Matheus Ponte entrou pra fechar ali o lado direito Já que o Damian Soares havia sido expulso E o Botafogo tinha como sua alternativa ali pra contra-ataque O Eduardo já tinha sido substituído Ele montou ali uma linha com o Marlon Freitas Com o Danilo Barbosa Colocou o Savarino Colocou o Junior Santos Deixou só o Tiquinho Soares um pouquinho mais à frente Mas também tendo que voltar pra ajudar na marcação O Botafogo tinha como sua grande alternativa de velocidade O Savarino e o Junior Santos Mas é, digamos que O time já estava ficando meio que cansado O time já estava ficando meio que pesado Não tinha tanta alternativa assim de velocidade O Savarino não estava conseguindo levar tanta vantagem Por mais que brigasse Foi um jogo muito guerreiro Hoje muito aguerrido O Savarino também Colocou o Hugo O Botafogo volta Tem um escape lá lá à esquerda Ele colocou o Hugo jogando na linha um pouco mais à frente Deixou o Marçal mais pra marcar E o Botafogo volta a ser perigoso Porque o Hugo é um jogador que tem velocidade O melhor do Hugo Que é o lateral esquerdo também do Botafogo É a fase ofensiva E hoje mais uma vez ele conseguiu dar uma assistência Um lance também polêmico Pra muitos falta Pra outros um lance de jogo Mas a questão é O juiz estava adotando esse critério De deixar o jogo rolar mais Então assim O jogador do Bragantino sentiu contato Se jogou Achou que o juiz ia marcar Não marcou O Junior Santos iluminado como está Marcou o gol do Botafogo O Junior Santos está assim Irmão Você está maluco O homem libertadores do Botafogo É óbvio que o Bragantino vai lá na bafa Colocou um monte de atacantes Colocou jogadores na área Consegue uma jogada ali Onde o jogador do Bragantino Dá um drible bonito Pra cima do Lucas Alta E faz uma finalização Bonita também O Botafogo sofre na reta final O Fabio Matias coloca o Tietchan Pra fechar ele do lado direito Tira o Junior Santos Dá uma recuada um pouco mais no time Coloca o Janierson Pra tentar puxar contra-ataque No lugar do Tiquinho Soares E o Bragantino São muitas bolas pra área O Gatito Fernandes Por hora faz uma grande defesa Mas no final das contas O Botafogo não sofreu Tanto, tanto assim no jogo Conseguiu bem a classificação E agora vai com tudo Pra fase de grupos Vamos ver então Como é que foi a classificação Do Botafogo Para a Copa Libertadores Da América Rapaziada Um zagueiro que tem crescido Muito no Botafogo É o Alexander Barbosa Chegou meio que inseguro Agora mais adaptado Ao futebol brasileiro Vem passando mais confiança Lance perigoso do Bragantino A gente vê que o Bragantino Começou tentando atacar Pelo lado esquerdo Juninho Capixaba É uma alternativa Muito forte do Bragantino É difícil de ser marcado Mas até que o Botafogo Não sofreu tanto Ali com o Juninho Capixaba Falta inserir Em cima do Danilo Barbosa Eu achei um acerto Muito grande Do Fábio Matins Iniciar o jogo Com o Danilo Barbosa Danilo Barbosa Tá bem na primeira Volância do Botafogo Tá muito bem Jogada aí Tentativa do Eduardo Sacha Mas foi travado O Damien Suárez Conseguiu bem A recuperação Fez uma boa recomposição Ali Tirou a bola do Eduardo Sacha Primeiro ali Do Botafogo O ataque Cruzamento ali Do Fernando Marçal Bola pra área O Danilo acaba fazendo Cabeceio Mas a bola passa por cima O Danilo é bom Nesse jogo aéreo É um jogador que sobe bem Talvez a melhor chance Do Botafogo no primeiro tempo O Junior Santos Passa muito bem O Eduardo aqui Poderia talvez ter rolado Mais atrás No Savarino Tentou a finalização Mas acabou sendo travado Mais uma tentativa Do Botafogo O Casquinha do Junior Santos Para trás Mas vocês veem que o Botafogo Não vai ser mais perigoso Que o Junior Santos Aí o Elinho começou A entrar mais na partida Fez esse bom drible No Marçal Nesse lance O Marçal Foi inteligente Porque se ele bota o pé Faz o pênalti E já era Mas ele Beleza Tu vai me driblar Mas ainda tem mais Tem mais Jogadores Para você passar Se quiser fazer o gol O Elinho até faz Uma boa finalização Direita Que nossa perna é boa Essa bola do Juninho Capixaba Vai na trave Mas é um lance Que provavelmente Já estava impedido A gente vê o Juninho Capixaba na frente Bola do Savarino Buscando Chiquinho Soares No segundo pau Mas não foi Um primeiro tempo Assim de grandes Grandessíssimas chances Se você for buscar Jogo até bem Movimentado Achei equilibrado Achei que o Botafogo Teve uma postura Até que Me agradou no jogo O Botafogo Não se acovardou Boa tentativa De chute do Elinho Mas a bola passa Rente Ali é A trave Bate na rede Essa tentativa Do Tiquinho Soares Quase surpreende O Clayton Meu amigo Vou te contar Se ela vai Na direção Do gol Um pouquinho mais baixo O Clayton Não ia pegar não Por pouco Foi por pouco Se ela vai Se ela vai Era um abraço Segundo tempo O Botafogo Já fica com Menos No início do jogo Da mensagem Da bobeada Puxa o Capixaba Realmente Você vendo aí O lance Eu acho que a bola Vai cair de fato Para o Capixaba Sai cara a cara Com o Gatito Fernandes E é um lance Perder né Gol de direita Gol de direita Do Junior Santos Ele gosta de fazer Gol de esquerda Essa vez foi de direita Olha aí O Juizão deixou rolar Hugo Assistência Junior Santos Cravou Para o Botafogo Não pude errar E não errou Não falhou Ele não Deus Isso que ele fala ali O Junior Santos Isso aí Golaço também Do Bragantino De contar Lucas Alter Ele ficou Vendidaço Na marcação Golaço Finalização alta Forte Difícil Defesa Para o Gatito Fernandes Mas Como não era O Botafogo De 2023 É um novo Botafogo De 2024 Botafogo não levou O gol No finalzinho Que levaria O jogo Para as penalidades Máximas O Botafogo Conseguiu sustentar bem E conseguiu A classificação Para Copa Libertadores Da América Que vai ser muito importante E foi isso rapaziada A classificação Do Botafogo A classificação Do Fogão Se vocês curtiram Explode Se inscreve no canal Ative o sininho E o Junior Santos Artilheiro Da Libertadores Vai ser difícil Alguém tirar ele Dessa posição aí De artilheiro Beleza rapaziada Se curtiram o vídeo Hoje Explode Se inscreve no canal Ative o sininho Abração no Frontiers Fui